E aí na sua trilheira, tudo ok? Pessoal galera, hoje o recadinho do canal Cabeça 1.0 é o seguinte Dia 17 de junho em Sairé, vai ter o primeiro passeio ecológico de Sairé Vai ter churrasco, vai ter feijoada, vai ter pontos de apoio A organização tem a certeza que vai ser top, percurso muito bom Quem pode aí galera, não vai se arrepender, eu indico de coração, vai ser ótimo Dia 17 de junho, anota aí pra não se esquecer, tá certo? É mais uma trilha que tá chegando aqui em Pernambuco E garanto que vai crescer cada vez mais E o recado é esse galera, quem puder ir, garanto não vai se arrepender Dia 17 de junho em Sairé Obrigado aí galera pela força, quem quiser divulgar sua trilha aqui no canal Entre em contato pelos comentários, beleza? Valeu galera de Sairé, obrigado pela força, valeu! Vem aí! Dia 17 de junho, prepare o seu motor para um percurso repleto de adrenalina O primeiro passeio ecológico de Sairé 2018 Não fique de fora, acelere a sua máquina E venha brincar conosco